Fala pessoal, aqui é a Fabi Kawati do Comedificando e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa gelatina que eu vi, achei bem interessante e eu decidi fazer também. Eu fiz a gelatina sem sabor e aí pra poder tirar essas espumas eu fui colhendo com uma colher mesmo pra não ficar essa parte sobre a gelatina, porque eu queria ela mais lisinha. Eu fiz ela mais durinha mesmo, então eu coloquei menos água, vocês vão ver a consistência dela no final, fica bem consistente, porque aí você pode deixar ela à disposição que ela não vai derreter. Então eu coloquei menos quantidade de água e coloquei açúcar também pra adoçar, pra ficar um gostinho agradável. Quem quiser pode colocar extrato, deixe que seja transparente pra não interferir na cor, pra dar um gosto a mais também. Mas com açúcar só não fica ruim não. Daí eu tô tirando a espuma, assim já tá bom, já tirei a maioria da espuma, o excesso, num potinho, e aí eu coloco na geladeira pra firmar. Depois de firme, eu pego esse boleador, coloco em água fervente, e aí eu começo a fazer umas bolinhas pra poder fazer os cogumelos. Então depois que eles esfriam um pouco, eu coloco ela na água quente de novo, e vou amolecendo pra poder fazer os buraquinhos. Eu faço uns maiores, outros menores, tiro o excesso da gelatina que derreteu com uma colher depois. Depois disso, eu coloco um pouco na geladeira, e pego essa gelatina que eu hidratei com leite, por isso que ela tá branca. Também coloquei açúcar, e aí eu coloco uns pinguinhos com essa seringa. Aí eu faço nos maiores. Os outros eu preencho, os menores eu preencho só com branco. Coloco na geladeira também, pra firmar um pouquinho, e depois venho com a gelatina vermelha. Eu só coloquei o corante no, o corante em gel vermelho, na gelatina que tava branca com leite. E aí eu vou preenchendo as outras, que eu coloquei as bolinhas. Depois de firmado, eu jogo mais uma camada de gelatina por cima. Deixo, deixo firmar de novo na geladeira. Coloco umas flores de comestíveis por cima. E aí eu pego o boleador mais uma vez, faço uns buraquinhos ali, agora pra ser... os pezinhos dos cobrinópolis. Será que isso chama pé? Não sei lá. Então. E aí eu vou preenchendo com o branco. Depois eu pego, faço um verde, uma tonalidade verde, e vou injetando. Injeto, aperto bem pouquinho, e depois solto. E aí eu vou colocando todo ao redor, pra dar o preenchimento na gelatina. Pra não ficar nenhum espaço vazio. Eu vou com outro verde, faço duas tonalidades, um mais escuro e um mais clarinho. E vou injetando no resto também. Depois, eu fiz um bolinho de... Fiz um bolo de chocolate bem fininho. E coloquei ali em cima. Não sei se vocês vão dar pra ver por aí. Mas eu preenchi com gelatina ao redor, pra ele poder grudar. Eu deixei um espacinho, vamos indo do lado. E coloquei gelatina marrom. Pra desenformar, eu fui colocando o meu bolo. E aí o ar vai entrando. Mas eu deixei na geladeira de um dia pro outro, pra ficar bem firme. E aí... Eu só vou deixando o ar entrar, pra ficar mais fácil de desenformar. Mesmo assim, ficou meio... Não desenformou muito legal em cima. Ficou um buraquinho ali. Daí eu peguei uma colher quente, que eu coloquei em cima do fogo mesmo. O churro passando bem devagar, pra poder deixar ele mais lisinho. Dá uma derretida nessa gelatina. Tá aí a nossa gelatina. Tá aí a nossa gelatina.